O que é o Borrachinha? Tem supermercado, tem tudo do lado. O Borrachinha acabou de chegar, né, Renzo? Acabou, eu estava vendo o Instagram dele agora. Ele já está lá tem um tempinho, já tem, faço duas semanas e meia que ele já está lá. Então ele chegou com uma antecedência espetacular. Eu fui conversando com ele, é necessário, porque o clima é diferente lá. Olha o nosso Charles Dubron, que foi a última vez, ele chegou muito em cima. Valeu um agora. É, isso aí não pode acontecer, porque o que acontece? Às vezes a umidade do ar lá é 97%. A areia no ar é diferente. Então se você tiver alguma reação alérgica, alguma coisa, o teu corpo tem que estar acostumado. Toda vez que eu chego lá, a primeira semana, eu me sinto mole, me sinto cansado, o calor absurdo. É tipo, pô, a temperatura está 39 graus. Mas você feels like, você sente que está 47, 48 por causa da umidade. Então quer dizer, você tem que estar lá e ficar um tempo, ficar acostumado. Você tem que andar do lado de fora, acostumar com aquela umidade, aquele calor louco, aquela... Toda diferença climática que você vai achar no deserto, né? Então é fundamental chegar bem antes. Dessa vez ele chegou bem cedo e ele está lá treinando duro. Ele teve um probleminha no cotovelo agora. Teve que fazer uma operaçãozinha lá, dar uma ajeitada, mas já está 100%. Essa semana ele já volta aos treinos, vai baixar o sarrafo. Está com uma equipe lá fora de sério. Quem está com ele lá, Renzo? Quem está com ele lá? Cara, ele está com o Marco, irmão do treinador, o bicho saradão, irmão do Danilo, dos caras lá da Flórida. Ele está com dois caras do Azerbajão, que são wrestlers fantásticos, são fora de série, entendeu? Ele está com aquele maluco do Capitão, que é aquele maluco que anda com o óculos sem vidro, entendeu? Dando do wrestling dele. Eu estive lá, pude dar uns treinos com ele, pude ver várias coisas. É um moleque fora de série, eu vou estar lá na torcida. Vou estar lá com ele, no estádio, vou estar na torcida, entendeu? Vou tentar chegar lá ainda e ver se puder ajudar ele em alguma coisa. Vai ser uma honra, um prazer. Porque é um moleque maneiro demais e campeão demais. Merece. Merece ser campeão do UFC. Levantando essa bola, você já lutou em Abu Dhabi várias vezes, né? No ADCC. E você lutou também com o Matthews lá em Abu Dhabi, né? Naquele mesmo UFC que o Anderson lutou com o Damien, eu estava lá. Pode falar melhor que ninguém essa questão do clima, né, cara? E eu te pergunto, já engatando essa pergunta, o Charles Oliveira também, dá pra cair nesse apartamento aí? Sem dúvida, deixa aquilo ali. Eu vou te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa crescendo na família da minha mãe. A família da minha mãe era libanesa, um bando de louco. Um dia eu vou escrever um livro pra vocês entenderem o grau. Era um amor diferente. Numa casa, numa casa árabe, no momento que apaga a luz, todo lugar vira cama. Então escureceu. Onde você quiser botar a tua cama, tem. É claro que pro Charles vai ter sempre um lugar, entendeu? Pro macaco, pro time dele todo. Eles têm uma casa ali a hora que quiser e fica lá o tempo que quiser. Isso aí não tem mistério, entendeu? Porra, a casa é nossa. Tchau. Tchau.